Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui em mais um vídeo para vocês, como podem ver, eu estou aqui novamente no Anime Revolution X. Bom, basicamente no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar para vocês a nova update de Halloween. Então bora conferir como que está essa update aqui, basicamente. Como vocês podem ver aqui, o mapinha de Halloween fica exatamente aqui no primeiro mapa, então já é algo que pode fazer desde o início do jogo. Será que isso vai ajudar o pessoal a poder chegar no último mapa mais facilmente? Será que o mapa aqui vai ficar mais forte ainda do que o último mapa? Bora descobrir aqui logo de uma vez. Como vocês podem ver, não precisa comprar absolutamente nada, é só entrar aqui basicamente. Então já bora entrar e vamos conferir o que temos aqui no mapa de Halloween. Bom, aparentemente quando você entra aqui, você já começa com nada de energia, então tipo, é meio curioso isso. E literalmente Game Pass 2x Damage e 2x Energy não funciona aqui. Então isso aqui tanto faz se você tem ou não Game Pass. Isso aqui é um pouco triste, mas um pouco de boas aqui também no caso, né? Faz sentido não estar funcionando basicamente. Então bora conferir o que temos aqui para fazer no caso. Bom, avatar de Halloween, aparentemente, são vários avatares novos. Deixa eu ver até se tem coisa para comprar, provavelmente deve ter, né? Ah, ok, tem esse coisinho de Halloween. Não sei se está funcionando como avatar, provavelmente, né? Tipo, 600 Robux aqui, como vocês podem ver. Mas como vocês devem imaginar, como sempre, eu nunca tenho para comprar, infelizmente, né? E aqui os personagens de Halloween nem são tão fortes assim basicamente no início. Faz sentido, porque se fosse forte no início, aí ia ser complicado para poder derrotar os personagens. E aqui, como vocês podem ver, tem um total de 5 personagens. Provavelmente aqui não deve ter personagem secreto, né? Afinal, o raro já é com a classificação de secreto, entre aspas, no caso. Beleza. Bom, próxima coisa aqui, tem um sistema de Halloween status. Deve ser igual coisa dos boss que fica spawnando. Provavelmente, não tenho certeza absoluta disso. Mas deve ser algo assim. Aqui, como vocês podem ver, tem uma coisa de 500k de energia. Então tem que estar ganhando 500k de energia para poder abrir. E deve ser a segunda parte do mapa de Halloween. Beleza. Bom, bora começar então aqui. E vamos já começar girando personagem. E eu esqueci de colocar para não deletar. Não esqueçam de colocar para não deletar. Os personagens simbremamente são iguais. E tipo, a raridade secreta é a mesma raridade aqui dos personagens raros. Então, é um pouco complicado isso aqui, sinceramente, né? Que bom que recupera pelo menos um pouquinho das moedas. E eu consigo derrotar os personagens de boss. Então vamos lá, vamos abrir o personagenzinho. Peguei o pior de todos, né? Infelizmente, acontece. E aqui, o personagem de Halloween tem 2 de energia já na base. É um pouco triste, sinceramente. Eu achei que o personagem de Halloween seria, tipo, uma força absurda. Mas, ao menos, eu ganho mais energia aqui dentro do Halloween. Então, quem tem mais equipes, por exemplo, vai facilitar com certeza aqui dentro do Halloween. É claro que não vai facilitar quando você tem as outras coisas aqui, basicamente. Mas dentro do Halloween vai facilitar. Afinal, 2 de energia, tipo, pega no primeiro mapa. Isso aqui não tem como ajudar em absolutamente nada se não for no mapa de Halloween, né? Deixa eu ver aqui. Eu já posso equipar o personagem aqui do Magno. Nossa, era 4 de energia, eu perdi o personagem. Ok, né? Fazer o quê? Bom, bora girar então. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa melhor agora. Peguei um rarozinho ali. Que, o incomum no caso, que já é a classificação quase como se fosse raro. E a força aqui desse personagem... Ué, tava deletando por acaso? Tipo, ué, eu tinha certeza que eu vi um personagem raro, mas não. Aparentemente foi o Magno. Ok, bom. Tanto faz então, né? Já que foi esse personagem. Então, é o que eu vou equipar. Agora eu tô equipando 4 personagens aqui, basicamente. E eu tô ganhando aqui 74 de energia, como vocês podem ver. Então, com 74 de energia, eu já consigo derrotar, sem dúvidas nenhuma, todos os personagens do Magno aqui, sem problema nenhum. Então, já bora derrotar vários aqui e pegar uma quantidade boa, porque eu quero tentar pegar aqui, pelo menos, 15 personagens do mapa de Halloween, pra poder já ter uma quantidade absurda aqui de energia. Eu quero ver, realmente, todas as coisas que tem aqui no mapa de Halloween, pra poder mostrar pra vocês também, no caso. Então, só bora lá. Volto já com vocês, com o resultado aqui, já com uma quantidade bem boa de abóboras, no caso, pra poder, literal, ver tudo que tem aqui, realmente, né? Então, só bora logo de uma vez. Ok, vamos lá, então. Tô de volta com vocês. Como vocês podem ver, já tô com 900 mil. Então, agora, eu acho que já é possível aqui, pegar uma quantidade boa de personagens. E eu vou tentar pegar esses personagens rarosinhos aqui, pelo menos, do Sandy, né? Eu não sei se vai ser possível, mas, girando aqui 7 por vez, eu acho que eu consigo pegar alguma coisa boa, basicamente. Então, só bora rapidamente, e eu volto já com vocês, com o resultado. Espero, de verdade, não ter que passar o Luffy aqui, no caso, né? Então, só bora. Ok, tô de volta aqui. Então, vamos ver o que eu consegui pegar aqui, basicamente. A força, provavelmente, dos personagens não vai mudar muito, né? Aqui, consegui algum Sandy. Espera, o Sandy não é o mais forte? Ah, tá. O Sandy não é o mais forte. O Sandy eu achei que era o incomum mais forte, mas não. Beleza. Bom, bora equipar todos os mags aqui, que vai ser o que eu vou equipar mais, provavelmente. Afinal, tipo, literal, os outros personagens aqui são um pouco mais fraquinhos do que os outros. Então, tá de boas aqui, basicamente. Ok, vamos ver. 15 personagens equipados. Mas eu tenho que desequipar esses dois Luffs aqui, pra poder reequipar estes outros Magnas, basicamente. Ok. Deixa eu só bloquear os meus personagens secretos, porque, tipo, O medo de eu clicar acidentamente no excluir tudo e perder meus personagens secretos é genuíno, de verdade mesmo. E sério, demorou muito tempo pegar isso aqui. Então, eu não quero perder. Vai até alguns euno aqui, só pra caso eu precise em algum momento no futuro. Eu sei que eu não vou precisar, mas, tipo, só pra caso eu precise realmente. Beleza. E agora sim, tá tudo feito aqui. Todos os personagens equipados. Não vou precisar de mais nenhum personagem. E agora sim, eu posso só se selecionar aqui e vai selecionar só os personagens de Halloween, como vocês podem ver. Então, é isso. Beleza. Bom, agora tá feito, né? Não exclui nenhum personagem importante. Que bom. Beleza. Bom, bora lá então. Vamos já equipar aqui o personagem do Sandy. E com isso, agora já tô ganhando 700 de energia. E eu acho que com essa energia aqui, já seria até possível passar pro próximo mapa aqui, sinceramente, né? Tipo, aqui é só 500k, basicamente. E como vocês podem ver, consigo sem problemas nenhum passar aqui, basicamente. Então, bora lá. Vamos fazer isso aqui. E eu volto já com vocês com o resultado quando eu tiver chegado na próxima área. Afinal, é 500k e 500k é bem tranquilo, como vocês puderam ver no caso. Ok. Tô de volta aqui. Como vocês podem ver, já consegui liberar a próxima área aqui. Literalmente, do mapa de Spook, né? Tipo, mapa de Halloween. E bora dar uma conferida o que temos aqui, basicamente. Bom, aparentemente aqui é a última parte do mapa. E tem outros personagens e tudo mais. Que tem uma nova relíquia, no caso. Eu acho que deve ser a mais forte do jogo, provavelmente. Porque senão não faria sentido ter um mapa de Halloween. E também aqui uma nova raid. Que basicamente aqui tem uma chance de pegar uma espada. Que deve ser a mais forte, talvez mais forte que a Yoro. Não sei. E uma montaria. Ok. Tipo, literalmente, então temos montarias aqui no update do jogo, basicamente. Muito bom, com certeza. Já, tipo, no início assim. Já vim personagem e vim tudo mais com montaria. É muito bom, com certeza. Absoluta. Deixa eu dar uma olhada aqui no log do update. Ok. Tem duas boquilhas que eu já mostrei aqui pra vocês. Dois ovos, que são cinco personagens lá e cinco personagens aqui. Dez novos avatares. Os pets que eu já mostrei. Dez novos pets. Faz sentido. Cada pet é um avatar. E um boss mutante. O boss mutante provavelmente deve ser alguma coisa relacionada com aquilo lá. Que fica spawnando, basicamente. Então, tipo, pode spawnar a qualquer momento um boss mutante aqui. Que vai, literal, dar os coisas de doces ali. Provavelmente. Não sei exatamente. Provavelmente deve ser. Mas aqui tem um sisteminha de candy também. Como vocês podem ver. Exatamente igual o haki. Ok. É literalmente um haki da versão de Halloween, basicamente. Será que eles vão fazer mais mapas de Halloween aqui? Ou será que só são esses dois aqui, basicamente, né? Eu fico de verdade curioso sobre isso aqui, no caso. Mas, infelizmente, eu não tenho essa informação. Próxima coisa aqui é uma Spooky Ride. Que é essa aqui, como vocês podem ver. Que tem aqui os drops de candy. A espada aqui é desconhecida. E a montaria também é desconhecida a porcentagem. Também temos aqui outra coisa que é os novos sistemas. Já falei pra vocês sobre o sistema de candy e o de status. Foi adicionado três novas armas. Então, duas armas são aqui. Como vocês podem ver, uma aqui, uma no boss. E a outra provavelmente é lá na primeira coisa lá. Depois eu mostro pra vocês. Duas novas montarias. Uma aqui da vassourinha. E a outra é uma espada de antimagia que também tá lá no início. E dois novos acessórios. Que eu acho que deve estar lá no início. E aqui no boss final, basicamente. E quatro novas relíquias. Agora, sobre as relíquias. Daí eu não vou saber falar pra vocês o que que são isso. Mas, tipo, tem duas novas relíquias aqui. Quatro novas relíquias, aparentemente, aqui. Que deve deixar com uma força muito grande, aparentemente. Mas, bom. Bora lá, então. Bora começar a fazer as coisas aqui. E vamos ver se eu consigo pegar essas coisas, né? Tipo, literalmente tem muita coisa aqui na update. E eu já quero ver aqui como funciona essa raid. Eu sei que eu não tenho força nenhuma, tá? Eu só quero ver mesmo como funciona. E ver se tem alguma coisa interessante. Por exemplo, aqui tem conquistas, será? Não, não temos conquistas. Então, é isso. Beleza. Tá aqui os personagens que eu vou poder ver. E, aparentemente, tem muita vida, basicamente. E cada NPC tem o drop garantido de um doce, apenas, no caso. Como podem ver, então, o drop é compartilhado. Então, dá pra fazer, tipo, por exemplo, cinco pessoas com a força aqui de Halloween pra derrotar. Mas, infelizmente, atualmente, eu não tenho a força pra derrotar, por exemplo, até a wave final. Que é a wave 20, provavelmente. A pessoa aqui já deve estar há bastante tempo. E consegue derrotar em hit, que eu tô dos NPCs. Mas, por enquanto, eu ainda não consigo fazer isso. Então, tipo, eu vou só aproveitar aqui que ele tá aqui e já fazer as coisas lá, no caso. Ah, legal, tem um top global, como vocês podem ver, né? E aqui, provavelmente, essa pessoa tá no top global. Porque, literal, tipo, chegar até a wave 20 é algo surpreendente. Ele passou aqui na wave 20 como se fosse nada, no caso. Beleza. Bom, já que eu já peguei aqui com ele aqui, aproveitando. Vamos usar esses doces aqui e vamos ver o que eu consigo upar ali, basicamente, né? Afinal, tem coisa do haki pra upar. E, com isso, vai me deixar com muita mais força aqui em Halloween. Eu tô ganhando 550k, como vocês puderam ver. E, com isso aqui, eu vou ganhar o dobro, eu acho, né? Pera, eu tava ganhando 550k? Eu acho que não, né? Bom, eu tô ganhando 1.5k e eu tava ganhando muito menos que isso. Eu me confundi um pouquinho, né? 550k é o que eu ganhei aqui quando eu derrotei esse NPC. Mas, deu pra ver a quantidade que eu tava ganhando aqui, basicamente. Beleza. Eu só me confundi um pouco, mas acontece, né? Beleza. Bom, bora lá, então. Bora começar a girar neste mapa aqui. Vamos ver se eu consigo pegar algum personagem. O mínimo aqui é raro, como vocês podem ver. E o máximo é o personagem secreto. Aparentemente aqui, curiosamente, é o primeiro mapa que mostra o personagem secreto, né? Tipo, geralmente não mostra o personagem secreto, mas aqui mostra. Então, vamos ver. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa interessante aqui. Bom, já consegui pegar o épicozinho. Então, provavelmente já é mais forte. Que isso? Sem de força? Compensa vir no mapa de Halloween, mesmo que você não seja forte. Sinceramente, tipo, sem de força aqui no personagem épico, com certeza vale muito a pena mesmo. De verdade. Tipo, literal, tem a força aqui de quase do mapa final isso. Que isso? Ok, né? Então, definitivamente compensa você iniciar o jogo no mapa de Halloween, basicamente. Mesmo que você não consiga equipar todos os personagens e demore um pouquinho pra você passar. Ainda assim, vai compensar. Porque você só chega nesse mapa aqui e você já consegue passar todos os mapas normais. Basicamente, muito fácil aqui no caso. Ok. Bom, aqui os personagens equipados já estão com 15. Eu sei que poderia estar equipando o Sandy, mas sem problemas. Agora eu estou ganhando 12 mil. E agora, bora ali no início do mapa de Halloween pra equipar o avatar que dá 100 de energia. E sério, essa diferença aqui de energia, eu acho que eu vou pra mais de 100 mil agora, provavelmente. Mas bora conferir. Ok? Vamos lá. E, basicamente, quanto de energia? De energia 140 mil. Assim como eu imaginei, realmente a quantidade de energia que você ganha sobe muito mesmo. Faz sentido, pessoal. Ela tá com um bilhão. Afinal, a quantidade que eu tô, posso falar e ver, já tá em 11 milhões, como se fosse nada agora, no caso. E agora eu consigo derrotar o Kyoho aqui, sem problema nenhum. E consigo derrotar o Moria também, sem problema nenhum. E com isso, eu vou conseguir formar uma quantidade muito boa de doces aqui, de abóboras, pra poder girar personagens ali, basicamente. Então, bora lá. Vou derrotar aqui um pouquinho. Vou tentar pegar, tipo, um bilhãozinho aqui, pra poder, literal, girar um pouco com vocês aqui. E vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa ali, no caso, depois, né? Então, só bora lá. Volto já com vocês quando eu tiver finalizado de derrotar os personagens aqui do Moria pra poder girar ali, no caso. Então, é isso. Só bora. Ok, vamos lá. Tô aqui de volta, como vocês podem ver. Já formei 7 bilhões. Então, vamos lá girar e vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa interessante. De verdade, eu acho que agora eu consigo. Mas, bora lá, né? Eu acho que eu só vou querer ir pra cima de épico, de verdade mesmo. Porque eu acho que a quantidade atual de energia que eu tô... Tipo, de abóboras que eu tô, eu devo conseguir de boas aqui. Lendário pra cima, com certeza absoluta. E uma coisinha aqui, eu não sei se isso funciona, mas eu tô usando a relíquia de sorte que eu dropei, basicamente, no vídeo passado. Então, só bora lá, boa sorte pra mim. E vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa interessante aqui, basicamente, né? Espero de verdade pegar aqui, pelo menos, uns míticozinhos aqui. E vai que eu pego um secreto também, né? Depois eu vou tentar fazer sim, full secreto, nesse vídeo ainda. Mas, por enquanto, já estamos aqui no início. E, bom, aparentemente daqui a pouco vai ter algumas coisas adicionadas a mais, como vocês podem ver, daqui 15 minutos. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo também, basicamente. Então, bora lá, volto já com vocês daqui a pouquinho, quando eu tiver finalizado aqui, no caso. Ok, tô de volta aqui depois de um tempinho. Já consegui terminar de girar um pouquinho aqui, basicamente. E, bom, eu não girei todas as coisas aqui, porque o jogo acabou de atualizar novamente aqui, no caso. E veio algumas coisinhas a mais pra eu mostrar pra vocês, basicamente. E, como vocês podem ver, eu já consegui também pegar o personagem mítico, basicamente. E uma coisa que eu achei curiosa, é o fato que o Yami ali vai ser inútil, né? Tipo, literalmente aqui o Yami tem 1.6k. Só que o mítico anteriormente tinha 320. E 320 é exatamente a força aqui do lendário agora, atualmente. E o mítico já tem 400. Então, provavelmente aqui, o Yami agora vai ser mais fraco do que o secreto. Isso vai ser um pouco triste, né? Porque eu vou ter que fazer todas as coisas aqui pra pegar os secretos novos. Mas, de boas, né? Eu já tava planejando fazer isso, mas é um pouco triste pelo fato que... Tem que trocar de qualquer maneira, mesmo pro mapa normal, basicamente. Mas, bom, bora lá então. Deixa eu dar uma conferida aqui o que teve nesse novo mini-update aqui de Halloween, aparentemente. Tipo, aparentemente teve novas casts aqui. Como vocês podem ver, é exatamente o que eu tinha falado agora, porque não tinha cast. E agora colocaram as casts, beleza. Bom, aqui como vocês podem ver, dá mais patch equipe. Tá de brincadeira? Eu acabei de escolher os patches da equipe que eu peguei. Ok, né? Aqui, a primeira cast é o Wave 5 da Spook Ride. A segunda cast é o Wave 15 da Spook Ride. E a terceira cast é o Wave 20 da Spook Ride. Curiosamente, eu entrei ali quando a pessoa tava fazendo e acabei pegando, né? Então, eu já tenho o Wave 20 da Spook Ride. E já consegui todos os patches da equipe a mais aqui, no caso. É só triste o fato que eu não tenho os patches mais, porque eu acabei de excluir todos. Então, tipo, agora eu posso equipar 18. Mas a questão é que eu não tenho os 18 mais pra equipar, basicamente, né? Então, eu teria que girar mais um pouquinho aqui pra pegar. Mas, de verdade, eu acho que não é problema não. Afinal, pegar lendário aqui não é impossível. Deixa eu até ver uma coisa. Vamos ver se eu não tô excluindo lendário, né? Porque pode ser que eu tenha colocado pra excluir lendário aqui. Ok. Não, eu não tô excluindo lendário. E agora, então, preciso pegar mais três personagens lendários aqui pra poder equipar eles, no caso. Eu já peguei um ali, como vocês puderam ver. Vamos ver se eu consigo pegar mais dois aqui. E eu já equipo aqui, basicamente. E daí eu continuo aqui, basicamente, falando pra vocês o que mais dá pra fazer aqui, no caso. Porque, literal, eu vou ter que pegar patch mesmo pra ficar um pouquinho mais forte. Senão, vai ser meio complicado fazer as coisas, né? Ok. Terminei de tirar aqui, basicamente. E consegui mais um patch mítico aqui, basicamente, como vocês podem ver. Então, bora lá conferir as coisas que eu consigo fazer, no caso, no momento. Bom, uma coisa que eu consigo fazer, com certeza, absoluta, é a Spook Ride. Como vocês viram anteriormente, a Spook Ride tem, tipo, bilhão de vida. E eu meio que já tô com bilhão, então, definitivamente, eu consigo farmar a Spook Ride no momento atual. Mas, sinceramente, eu não quero fazer Spook Ride. Eu quero testar a outra coisa aqui da coisa de Halloween que tem, no caso. Que é, literalmente, a Time Trial. Bora dar uma conferida, o que temos aqui na Time Trial. Será que ela é ativa automaticamente? Ah, ok. Tipo, a Spook Time Trial é separada aqui, no caso. E ela dá, como vocês podem ver, todas as coisas da anterior. 5% disso aqui, 1% dessa aqui, e 5% dessa aqui. Incognito nisso aqui. Incognito nisso aqui, e incognito na espada também, basicamente. Então, é, literalmente, uma coisa de Halloween aqui. Só que fica no mapa normal, no caso. Então, eu vou ter que esperar aqui meia hora pra poder fazer ela, basicamente. Então, enquanto isso, vamos fazer as outras coisas, realmente, aqui no mapa de Halloween, enquanto não começa ela, né? Afinal, não tem muito que eu possa fazer. Então, bora lá pro boss aqui do mapa de Halloween. Eu acho que com 8 bilhões aqui de energia, provavelmente, eu já devo conseguir derrotar aquele boss final, no caso, né? Eu sei que o boss é pra personagem secreto, no caso, meu personagem ainda é o mítico, que seria aqui. Mas, de boa, quero derrotar ele mesmo, pra ver se eu consigo pegar alguma coisa, apesar de ser 0.1%. Então, tipo, a chance de pegar alguma coisa aqui é quase que nula. E valeria mais a pena eu girar personagem aqui, e depois só tentar pegar aqui, no caso. Mas, bora lá, então. Vou derrotar algum só, e eu volto com vocês aqui, já com o resultado, se eu vou conseguir pegar alguma coisa ou não. Se eu pegar a espada vai ser legal, porque eu vou ganhar ainda mais energia, né? E eu preciso de energia, definitivamente, porque eu preciso de muita energia pra poder fazer lá a raid de Halloween, que vai começar daqui meia hora. Então, vou me preparar pra poder fazer aquilo lá, basicamente. Ok, tô de volta aqui depois de um tempinho, basicamente, e consegui finalmente dropar a espada aqui de Halloween, como vocês podem ver. E ela dá, sem mente, 120 de força, então, tipo, já dá quase a quantidade da espada aqui da raid de Black Clover. Então, definitivamente, é uma espada muito forte. O único problema é que ela não funciona no evento de Halloween, então, tipo, é uma espada pra ser usada no mapa normal, realmente. Tanto faz o evento de Halloween aqui, no caso, como vocês podem ver, eu tô ganhando exatamente a mesma quantidade de energia tendo a espada de Halloween equipada ou não. Então, é isso, né? Beleza, já consegui aqui o que eu precisava, e agora eu tô com 60 bilhões aqui de abóboras, no caso. Então, bora lá, vou ficar girando aqui agora apenas pra pegar personagem mítico pra cima, e eu tô de volta aqui com vocês quando eu tiver finalizado tudo de girar aqui, ou tiver começado a raid, basicamente. Agora eu vou precisar, tipo, aumentar minha força em muito mesmo. Então, basicamente, espero de verdade conseguir pegar um personagem secreto, e eu mostro pra vocês aqui também a força dele, caso eu consiga pegar. Provavelmente eu vou conseguir, afinal, tipo, não é tão difícil assim de pegar personagem secreto. E só pra garantir, deixa eu fazer uma coisinha, que eu vou, literalmente, aqui, primeira coisa de todas, usar o código que veio do Halloween. Então, já bora colocar aqui, Halloween. Beleza, bora ver o que que vai dar, ok. É, deu 4 poções de cada, então não é um código tão bom, mas o principal aqui é o fato que eu tenho poção de luck que eu posso usar. Então, bora usar essa poçãozinha de luck, que aqui, quando eu falo, vai durar 15 minutos, e vai ter mais um de luck. E 15 minutos é exatamente o tempo que eu preciso pra ficar girando aqui personagem, e tentar pegar o personagem secreto, basicamente. Então, bora usar isso pra mim, e eu volto com vocês aqui, 15 minutos, pra ver se eu conseguir pegar ou não este personagem secreto, no caso. Ah, é verdade, eu quase ia me esquecendo aqui, deixa eu usar os outros códigos também, que veio no update. Teve mais código, além do Halloween, que eu esqueci de mostrar aqui pra vocês, que é aqui, 2k likes, bora ver. Nossa, dá muito mais coisa aqui, definitivamente, eu precisava mostrar aqui. E o outro é o sorry for delay, porque, tipo, literal, demorou um pouquinho aqui de chegar a update, no caso. Então, aqui, sorry for delay, basicamente. E aqui, consegui mais poções. Então, agora sim, é isso, vou continuar girando aqui, e boa sorte pra mim. Tipo, eu queria mostrar aqui pra vocês os códigos, porque eu também queria usar eles, e eu tinha esquecido totalmente desses códigos. Então, agora sim, bora lá, volto já com vocês, com o resultado, o que que eu vou conseguir pegar. Ok, tô de volta aqui depois de um tempinho, basicamente. E, bom, começou ali a spook, basicamente. Então, bora lá, pra ver como que é, no caso. Tipo, é um material de spook, então quero ver, realmente, como que é, e o que vai dropar, também, basicamente. Então, vamos lá, né, tipo, vai começar daqui a pouco. E, basicamente, eu já giri uma quantidade até que legal, só que, infelizmente, eu não consegui pegar nem um secreto sequer. Sério, eu imaginei que, com a poçãozinha ali, eu ia conseguir pegar um secretinho, mas, infelizmente, não foi possível, no caso. E é isso, né, fazer o que acontece. Então, vamos lá, eu vou só começar aqui, e eu volto já com vocês, no caso. Vai faltar um minuto pra começar quando tiver lá dentro. Então, só bora. Ok, bora lá. Vai começar aqui já, como vocês podem ver, minha força já tá em 55 bilhões aqui, basicamente. E eu espero, de verdade, que não dê esse shit down agora, né? Tipo, acabamos de começar essa raid aqui, e eu quero ver o que que vai dropar, basicamente. Aparentemente, dropa as coisas no mundo normal, no caso, eu achei um pouco estranho isso aqui. Não faz sentido nenhum dropar as coisas no mundo normal, mas é isso, né? Tá dropando as coisas no mundo normal. Talvez drope, ao menos, aqui, por exemplo, estes coisinhas. Só que aqui, por enquanto, no momento, com a força que tá, não tá dropando nada. Então, vamos ver se vai dropar alguma coisa que seja, realmente, Halloween, nos coisas futuras aqui, no caso, né? Porque ainda estamos em room baixa, basicamente. Pode ser que tenha até conquistas em breve, talvez, porque vai dar um shit down ali, como vocês puderam ver no caso. Mas, sinceramente, não faço ideia. Então, vamos lá, né? Vamos ver até que wave que eu consigo chegar, junto com o pessoal aqui, que com certeza estão muito mais fortes que eu. Já estão até com um personagem secreto e tudo mais. Eu tive azar mesmo, tipo, todo mundo conseguiu pegar secreto e eu não. Então, é isso. Bora lá, volto já com vocês quando eu tiver finalizado aqui esse coisa aqui de Spook. E vamos ver se eu vou conseguir dropar alguma coisa especial, sem ser as coisas do mundo normal. Porque, aparentemente, por enquanto, eu só tô dropando as coisas do mundo normal. E, bom, já deu pra ver anteriormente que tinha, sim, coisa melhor aqui, no caso. Mas, aparentemente, aqui também é o máximo que dá pra chegar, né? Wave 17. Talvez esteja bugado, talvez. Não faz sentido isso aqui. Tipo, não dropamos nenhuma sequer daqui das coisas especiais, basicamente, do mapa. Então, é isso, né? Beleza. Bom, vamos lá. Vou ficar aqui mais um tempinho, talvez. Vou fazer umas raids aqui. E eu volto com vocês na próxima, no caso, quando tiver disso aqui. Porque eu acho que deve estar bugado isso primeiro aqui. Porque, simplesmente, não dropamos nadinha, absolutamente nada aqui, do mapa de Halloween. Então, só bora lá. Vejo vocês daqui a pouco, quando tiver finalizado aqui e tiver aberto a próxima disso aqui, no caso. Ok. Tô de volta aqui depois de um bom tempo, basicamente. E, como vocês podem ver aqui, eu já consegui pegar personagem secreto, finalmente, né? É curioso que eu não tenho nem todos os míticos aqui. Por enquanto, ainda faltou dois míticos. Mas, consegui pegar o personagenzinho secreto, que já dá 2.4 mil aqui, basicamente. Eu já posso colocar ele na versão Shine. Eu só tava esperando mesmo pra fazer isso aqui. Pra poder mostrar pra vocês na versão normal. E depois eu faço aqui na versão Shine, que vai superar em muito aqui o Yami Shine, basicamente, né? É claro, o Yami Shine vai continuar no meu time por um bom tempo, é claro. Enquanto eu não fizer um personagem mais forte que ele, tipo, 15 personagens mais fortes que ele, 18 no caso agora, né? 18 personagens mais fortes que ele, basicamente, que eu vou ter que fazer. Mas, por enquanto, ele continua assim no meu time. E agora, como vocês podem ver, eu já tô ganhando 164 milhões aqui de poder no mapa de Halloween. Então, já bora lá, né? Começou aqui o evento da trial de Halloween. E bora ver se eu consigo fazer alguma coisa ou pegar uma quantidade boa aqui de abóboras, no caso. Sinceramente, falou que era 5% de chance de pegar abóbora. Então, tipo, espero de verdade conseguir pegar abóbora aqui, basicamente, né? Eu acho que não tá bugado isso aqui. Não é possível que seja bugado, tipo, agora também. Afinal, já deu todo o shadow que tinha que dar anteriormente. Então, dá pra pegar as coisas, provavelmente, né? Mas bora ver, então, se eu consigo pegar alguma coisa de especial. Por enquanto, eu só tô pegando as coisas normais. Então, tipo, não sei muito bem o que dizer sobre isso. Talvez eu esteja lagado. Eu acho que é essa a opção. Tipo, eu tô definitivamente muito lagado. O que que é isso? Na moral, eu tava esperando essa coisa até agora. E se mente... Na hora que eu vou, começa a lagar tudo o jogo e eu perco a trial. É brincadeira uma coisa dessa, né? Fazer o quê? Então, é isso. Vou só sair dessa trial aqui. Daí eu volto com vocês já quando tiver finalizado. O pessoal já tá derrotando ela. Então, bom, eu só buguei quando podem ver. Então, já bora lá. Volto já com vocês com o resultado quando eu tiver finalizado essa trial, basicamente. Bom, conseguimos aqui chegar até o Wave 20, basicamente. Mas, infelizmente, não dropamos absolutamente nada aqui do caso. Só tá dropando, realmente, as coisas do mundo normal. Eu não sei se é algum bug ou nós tá com azar. Provavelmente é a segunda opção, né? Porque falaram que não ia mais resetar o servidor. Então, provavelmente bugado o jogo não deve estar aqui pra dropar. Nós só tá com muito azar, realmente, aqui no caso. E uma coisa triste é o fato que nós não tá dropando absolutamente nada de abóbora aqui dentro. Então, tipo, literal, precisa farmar apenas com os NPCs do mapa normal. E isso é muito complicado, sinceramente. Ainda mais que nós não temos aqui Spook Upgrade, como vocês podem ver, né? Que, basicamente, deve dropar lá também na trial. Mas, semente, não tá dropando de jeito nenhum, basicamente. A porcentagem é 5%, mas, semente, mesmo chegando até a 20, fazendo todos os NPCs, não vem nenhum sequer aqui, basicamente. Então, eu acho que eu vou continuar farmando aqui um pouco mais de Ken, de abóbora, no caso. Tipo, eu vou derrotar os personagens aqui. E eu volto com vocês daqui a pouco, quando eu tiver uma quantidade bem boa aqui no caso. Na real, antes disso, deixa eu só ir aqui, ó. Basta, deixa eu transformar esse secreto em Shine logo de uma vez pra mostrar pra vocês, né? Tipo, é o secreto de Halloween e, com certeza, dá pra transformar em Shine aqui. Afinal, o código me deu 150 itenzinhos de Shine e eu posso já transformar aqui, como vocês podem ver. E aqui vai pra 4.800 o secreto Shine do mapa de Halloween. Definitivamente, ele é muito forte. Ele equipa até, junto com o Yami, como vocês podem ver, no meu time principal aqui, basicamente. É claro, se eu for pro meu time de Halloween, aí ele equipa com certeza, né? Mas aqui, até pro meu time de Yami, ele é muito forte, com certeza, absoluta. E, como vocês podem ver, já tô ganhando aqui 200 milhões por causa disso, basicamente. Então, é isso, vou formar lá um pouco de abóbora, preciso de muita abóbora aqui pra gerar nesse mapa. Gerei, tipo, 60 bilhões, como se fosse nada aqui no caso. E, literal, infelizmente, não temos coisas pra aumentar o meu ganho de abóbora no caso. Tô ganhando só 400 milhões aqui, como vocês podem ver, no boss. E, bom, pra aumentar essa quantidade, eu precisaria dropar as coisas lá da trial. E, bom, infelizmente, como vocês viram, na trial não tá dropando absolutamente nada. Então, eu não sei muito o que eu poderia fazer aqui no caso. Então, eu vou ficar formando aqui, e eu tô de volta com vocês daqui a pouco, quando eu tiver terminado de formar, basicamente. Então, só bora logo de uma vez. Bom, um tempinho depois aqui, tô de volta, basicamente. Aparentemente, teve mais um shutdown aqui. Mesmo eles falando que ia ser o último, simplesmente colocaram outro shutdown. E agora, aparentemente, corrigiram a trial. Eu não sei se corrigiram mesmo, ou antes eu tava com azar. Mas, tipo, agora parece que sim, porque, literalmente, as duas triais tá começando ao mesmo tempo. E era algo que não acontecia antes. Então, se não tiver corrigido, vai ser brincadeira, né? 5% de chance. Realmente, eu deveria ter dropado se eu tivesse dropando normal. Eu acho que realmente tava bugado antes e colocaram ao mesmo tempo agora pra desbugar. Então, vamos ver que relíquias que vai dar aqui no caso. Infelizmente, vamos perder o raid boss da Big Mom, por motivos óbvios. Não vou querer ir lá pegar o raid boss da Big Mom. E perder a spook trial aqui, basicamente. Então, bora ver o que eu consigo dropar aqui nessa spook trial, né? Tipo, é 5% de chance de drop. Então, é quase que garantido o drop da primeira, ao menos, do caso. Eu não sei, de verdade mesmo. Mas, é isso, né? Vamos ver, então, aqui, se eu consigo pegar alguma coisa e mostrar aqui pra vocês. Então, eu volto já com vocês quando eu estiver finalizando aqui. E é isso, né? Só bora lá. Volto já com vocês. Bom, de verdade, eu não sei o que eu tô perdendo aqui no caso. Ah, finalmente! Demorou algum tempo, mas finalmente veio alguma coisa, né? Tipo, demorou realmente, de verdade. Mas, consegui aqui, como vocês podem ver, o primeiro spook. Que, basicamente, dá click, lucky, gemas, damage e power, basicamente. É, pelo menos o spook 1 consegui, né? Então, ao menos, tá funcionando aqui no caso. Mas, sinceramente, sério. E até o R20, quase, pra poder pegar. É meio triste a situação. Mas, fazer o que, né? Então, é isso. Vamos voltar agora pro mapa de Halloween. E bora testar pra ver se tá funcionando este spook aqui, no caso. Tô ganhando aqui 634. Então, vamos tirar essa aqui e colocar a outra pra ver se realmente muda alguma coisa. Lembrando aqui, 634. Então, já bora tirar. E, ok. É, realmente não muda absolutamente nada. Então, a única coisa que vai servir aqui pra esse modo, basicamente, vai ser a luck e o click speed, basicamente, pelo que parece. Mas, bom. É, melhorou alguma coisa aqui, aparentemente, né? De verdade, não sei se é tão bom assim. Mas, pro evento de Halloween vai ser bom. Porque, daí, agora, tem mais um pouquinho de luck, basicamente, né? Quando vocês podem ver, tô com 2.82. Se bem que isso também é pior, parando pra pensar. Porque, até este aqui, já é 0.25 de luck. Então, tipo, 0.02 de luck, sério. Isso aqui do Spook é só pra você clicar um pouquinho mais rápido. Mas, eu acho que precisa de um Spook superior pra compensar usar aqui, no caso. E, como vocês podem ver, eu já tô com 94 bilhões. Então, agora, eu vou começar a girar personagem novamente. E, boa sorte, pra mim pegar mais personagem secreto aqui, no caso. Sinceramente, eu tô bem triste pelo fato dessa coisa aqui ser tão ruim. Então, só bora lá. Volto já com vocês daqui a pouco, basicamente. Bom, tô de volta depois de um tempinho aqui, basicamente. Já girei tudo aquilo que eu tinha anteriormente. E já farmei um pouco mais, como vocês podem ver. E, agora, se mente, já tô com 200 bilhões. Mas, tem uma coisa interessante pra mostrar pra vocês. Além, é claro, do fato que eu já tô aqui com, simplesmente, 7 secretos, né? Tipo, um deles sendo shiny. E os outros 6 sendo normal, basicamente. O que eu tenho de interessante pra mostrar é que, literalmente, eu já consegui farmar 2 candies aqui, no caso. E eu descobri como farmar candy. Que é, literalmente, derrotando qualquer personagem aqui, no caso. Tipo, o Yuki me falou isso, mas, daí, depois eu descobri isso, justamente, também, porque eu tava derrotando os NPCs aqui. E, aparentemente, a chance foi aumentada. Eu não tenho certeza absoluta disso. Afinal, falaram aqui que aumentou em 5% de alguma coisa. Mas, tá falando de brilhante, pesa. Então, eu não faço ideia do que seja essa coisa, no caso. Mas, uma coisa interessante aqui, é que eu tenho que dizer que, simplesmente, eu já consegui fazer uma espada elegante na versão shiny, como vocês podem ver. E, ela, simplesmente, fica muito mais forte do que a Yoro, né? A Yoro normal, basicamente. Literal. Porque não tinha como não ficar também, né? 120 de força é uma força gigantesca, com certeza absoluta. É claro que a espada aqui, medieval, seria muito superior se ela fosse shiny, mas, infelizmente, fazer ela shiny demora muito. Afinal, pegar uma shiny é muito complicada. E, aqui, é só derrotar o boss e eu já consigo pegar facilmente. Enquanto eu vou ocupando o nível do meu avatar, também, eu vou pegando, no caso. E, como vocês podem ver, já tô com 1.58 bilhões de power ganhando, basicamente, no momento atual. Mas, tem uma coisinha aqui que eu quero fazer antes de tudo. Então, já bora lá. Bom, a primeira coisa de todas, eu já vou aqui pro mapa 1, que é o de Ninja Village, que eu vou tentar upar uma coisa diferente. Geralmente, sempre quando eu pego alguma coisa de boss, eu coloco tudo em speed aqui, basicamente. Tanto que, tipo, literal, eu tenho 8 de power e 7 de speed. E, dessa vez, eu vou colocar um lucky. Eu preciso, de verdade, muita luck, porque eu não tô pegando nada de patch quase. Então, eu acho que lucky vai me ajudar. Eu já tô aqui com 3.15 de luck, como vocês podem ver, nesse momento. Então, provavelmente, luck aqui vai ser bom aqui pra eu poder pegar as coisas. Então, vamos lá. Agora, bora pro evento de Halloween. E, literalmente, tem upgrade pra eu fazer aqui com os dois doces que eu consegui dropar, basicamente. E aqui tem, como vocês podem ver, coisa de patch equipe, demon, spook damage e spook coins e spook power. Seria interessante pegar spook coins, de verdade. Eu tô precisando. Mas, só por... Só por querer mesmo, eu vou pegar patch equipe, literalmente. Tipo, eu não sei o quão bom isso aqui vai ser. Mas, literalmente, é pra qualquer lugar, no caso. Então, eu acho que vale mais a pena se eu colocar o patch equipe aqui, basicamente, né? Mesmo que não seja a melhor opção aqui, ainda eu acho que vai ser a melhor opção pra fazer. Porque isso aqui, dos upgrades, continua pra sempre. O mapa não vai continuar pra sempre. Então, basicamente, foquem todos os doces que vocês conseguirem pegar, pelo menos, em patch equipe. Pode sofrer pra tentar pegar as outras coisas, tudo bem. Acontece, tipo, você vai sofrer um pouco pra pegar as moedas, por exemplo, aqui. Caso você não tiver os spook coins. Mas, não tem problema. Não se importem com isso. Pega patch equipe que vale muito a pena, com certeza, absoluta. Então, vamos lá. Bora continuar girando aqui agora. Tipo, eu já tô com 200 bilhões. Depois, é claro, eu vou deixar mais farmando ali um tempo. Vou deixar durante a noite toda farmando ali. Mas, antes disso, deixa eu girar esses 200 bilhões pra poder ver se eu consigo pegar alguma coisa. Depois disso, daí, quando eu acabar tudo, daí eu vou lá e vou ficar só derrotando o NPC do boss da maneira que eu tava derrotando antes. E, provavelmente, quando eu acordar, eu vou ter trilhões aqui, basicamente. E também vou ter muita espada, a ponto de poder fazer uma espada na versão final aqui. Que eu acho que vai ser muito roubada, com certeza, absoluta. Então, sobra lá. Volto já com vocês daqui a pouco. E é isso. Boa sorte pra mim. Bom, tô aqui de volta depois de um bom tempinho, basicamente. Eu pensei o seguinte. E eu acho que eu decidi que... Não, eu não vou deixar farmando aqui no NPC durante a noite, basicamente. Porque, simplesmente, eu percebi que... Bom, tá difícil pegar secreto. Sério, eu não sei por qual motivo. Simplesmente, o secreto não quer vir de jeito nenhum. E eu decidi, então, ficar girando a noite toda aqui, no caso. Eu reparei que, com 200 bilhões, vai ser o necessário, o suficiente, pra eu poder girar a noite toda, sem me preocupar com absolutamente nada aqui, basicamente. Então, eu decidi o seguinte. Eu vou farmar aqui só 200 bilhões, que é bem de boas, né? Cada NPC, como vocês podem ver, já dá 440. E derrotando dois do jeito que eu tô derrotando, já dá, tipo, 480 no total. E, com isso, eu vou farmar aqui um total de 200 bilhões pra eu deixar girando a noite toda, no caso. É claro, é com a quantidade que eu giro, que é essa quantidade, né? Infelizmente, aqui, eu não tenho as 100 cápsulas, 100 mil cápsulas. Vou ter, com certeza, mas, no momento, eu não tenho. E, caso você tenha dúvida por que eu decidi isso, justamente porque eu girei tudo aquilo lá que eu tava girando anteriormente. E peguei apenas um secreto. Eu até usei poção de coisa aqui pra ver se vinha alguma coisa, mas, infelizmente, mesmo com poção, não vinha de jeito nenhum aqui, basicamente. Então, eu decidi que eu vou ficar a noite toda formando, e é isso, né? E, como vocês podem ver, eu já dropei mais alguns candles. Tipo, eu tentei reequipar mais pets lá, basicamente. Mas, aparentemente, dois equipes é o máximo possível, basicamente. Tipo, tá falando que custa um doce, mas, quando eu vou apertar pra comprar, fala que eu não posso comprar mais doces, basicamente. Eu não sei por qual motivo acontece isso, mas acontece. Então, é isso, né? Basicamente, não tem mais muito que eu possa dizer sobre isso. E outra coisa aqui, como vocês podem ver, espadas, eu já consegui craftar minha segunda espada. Eu poderia pegar mais duas espadas aqui e craftar uma terceira pra fazer uma dessas aqui evoluída, que iria simplesmente pra 480? Poderia, com certeza. Gostaria? Com certeza, também gostaria. Mas, infelizmente, no momento, não é uma coisa que vale a pena aqui pra mim. E, bom, antes de fazer coisa aqui, caso de ficar FK, eu vou fazer o seguinte também. Eu vou gastar essa estrelinha aqui, basicamente, em colocar ainda mais sorte. Eu sei que minha sorte já é boa, mas 3.25 definitivamente é muito bom. Claro, dá pra ser melhor, mas 3.25 já é muito bom, com certeza. E, com isso, eu vou ficar girando por várias e várias horas aqui no evento de Halloween. E vamos ver se eu vou conseguir pegar, né? Tipo, são 12 pets que eu preciso aqui, basicamente, do evento de Halloween. E, depois disso, daí, eu vou estar com a força quase máxima. Só vai faltar pet shine. Mas aí, aí já é outra história, né? Sinceramente, aí já é outra história. E também vai faltar o haki e tudo mais. Então, não tem muito mais que eu possa falar sobre isso aqui, basicamente. E, vamos lá, só falta mais uma kill aqui. E eu já vou ficar com 200 bilhões e eu já vou fazer o upgrade aqui junto com vocês. Beleza, tô com 200 bilhões e agora bora fazer os upgrades. Primeira coisa aqui, então, já vou colocar Spook Power. Vamos ficar muito forte, como você pode ver. Só queria mostrar mesmo que o Pet Equipe não tem como evoluir. Mesmo falando que custa só um, fala que eu não tenho o suficiente. Provavelmente, tá aqui, por exemplo, uma quantidade de 50 doces, talvez, pra um nível. Só que daí, coloca aqui 50 doces, porque aqui só pode 40 doces. Talvez, não sei, pode ser que seja 10, pode ser também. Mas eu não vou ficar sabendo, a menos que alguém me fale isso, basicamente. Mas bora lá, então, bora colocar aqui Spook Power pra ganhar mais energia durante o tempo que eu vou estar girando ali, basicamente. Como vocês forem ver, já tô ganhando aqui 1.77 bilhões. Então, bora colocar um pontinho. Foi pra 1.93, mais um pontinho. 2.1. E aqui, outro pontinho, o último pontinho que eu tenho. 2.26. E esses pontinhos eu vou ficar farmando ainda mais durante a noite. Mesmo não sendo exatamente igual lá, no caso que eu pretendia farmar no último boss, que ia aumentar, tipo, minha força gigantescamente. Ia deixar o meu avatar um nível absurdo também. Ia aumentar aqui, por exemplo, a quantidade de doces que eu ia ter. Ia ser muito boa, com certeza. Mas, bom, vou aumentar a força também com os pets, né? Então, vale a pena, entre aspas, aqui. Eu não sei o que vale mais a pena entre os dois. Talvez, deixar no boss valeria mais a pena, de verdade. Mas, daí, de qualquer maneira, depois eu teria que girar a personagem, tipo, de qualquer maneira. Então, não tem muito o que falar qual é melhor e qual é pior, aqui, basicamente. Então, bora lá. Vamos aqui colocar estatísticas de luck. Como vocês forem ver, já tá nível 3. E agora, foi pro nível 4, basicamente. E cada pontinho de luck me dá mais 10, 0.1 aqui, basicamente, de luck. Como vocês forem ver, agora, tô com 3.35 do caso. Então, se eu colocasse, por exemplo, aqui no nível 10. Eu iria, por exemplo, com... Ficar com 3.95, se eu não me engano. Então, é. É uma quantidade boa, definitivamente, né? Tipo, é uma quantidade que eu ficaria ali, por exemplo, se eu ativasse uma poçãozinha quase. É, tipo, a quantidade que eu fico agora seria 4.35. Então, bom, falta boss de raid, com certeza, pra fazer isso. Porque, literal, derrotar boss de raid a cada meia hora é demorado. Mas, é isso. Bora lá, então. Bora pro evento de Halloween logo de uma vez. E bora ficar derrotando o NPC ao mesmo tempo que eu giro o personagem. E isso é possível graças ao meu range lendário. É claro, se eu tivesse um range maior, seria melhor ainda. Mas, graças ao range lendário, eu posso derrotar este personagenzinho aqui, como vocês podem ver. Enquanto eu giro o personagem, estando nessa posição exata aqui, como vocês podem ver. E com isso, eu vou ficar girando a noite toda aqui. E boa sorte pra mim, no caso. E justamente por causa desse NPCzinho, que é possível girar, tipo, uma noite toda, basicamente, com essa quantidade que eu tô, né? Senão, não seria possível de jeito nenhum 200 bilhões e acabar muito rapidamente. Mas, por ter um NPCzinho aqui, que eu fico derrotando o tempo todo, que já me dá 11 milhões, ele fica compensando um pouquinho aqui, no caso. A cada um personagem que eu giro, um sai de graça por ter derrotado ele. Então, tipo, vale bastante a pena, com certeza. Então, bora lá. Vou ficar aqui um bom tempo. E eu volto com vocês daqui várias horas, quando eu estiver acordado aqui, pra ver o que eu vou ter aqui, no caso. Mas, provavelmente, vai acabar meus doces aqui, né? Tipo, isso eu tenho certeza. Então, depois de um tempinho, eu não vou mais estar girando nada. Só vou estar aqui parado, no caso, infelizmente. Mas, não tem muito que eu possa fazer também sobre isso. Então, boa sorte que eu drop muito secreto. Pegue 12 secretos com esses 200 bilhões. E eu volto já com vocês com o resultado. Será que eu vou pegar os 12 secretos que eu preciso? Bora descobrir logo de uma vez. E é isso. Só bora. Ok. Tô de volta aqui, basicamente, depois de muito tempo. Girando, basicamente. E, bom. Consegui, finalmente, todo o meu objetivo aqui, no caso. É claro, eu tive que comprar um servidor privado, porque não tinha como, sinceramente. O tempo todo, eu via aqui o Coisa Azul. E semente aparecia, era de outra pessoa. Eu tentava derrotar NPC, outra pessoa ia derrotar na minha frente. Então, eu decidi pra eu poder fazer os vídeos aqui mais facilmente pra vocês fazer o servidor privado. Que todo mundo já tá acostumado, que todo vídeo eu faço sozinho aqui, no caso. Pra eu poder facilitar a fazer as coisas pra vocês. E não atrapalhar o farm de outras pessoas também, basicamente, né? Porque daí eu posso farmar sozinho aqui no boss, por exemplo. E ninguém ficar sem boss, no caso. Isso é uma coisa até que legal. Mas o ruim é o preço dos servidores privados, geralmente, né? Então, é isso, né? Beleza. Bom, agora deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu timezinho full. Basicamente, do personagem do Jack. Como vocês podem ver, 20 personagens do Jack equipados aqui, no caso. Esse aqui foi o último que eu precisava pegar. Eu tava 19 barra 20 quando eu criei o servidor. E, bom, basicamente o motivo disso é justamente por causa do que eu vou fazer agora, no caso. Tipo, eu criei o servidor, no caso, só pra poder derrotar NPCs, basicamente. Porque, tipo, literal, eu já terminei de fazer todo o meu time. Então, o que me importa agora é upar o nível do meu personagem aqui, como vocês podem imaginar. E, sim, eu já tenho todas as espadas aqui, porque, curiosamente, as espadas, elas não dropam, no caso, na coisa do boss. Eles não dropam no boss apenas, ele dropa em qualquer NPC, basicamente. E, bom, eu consegui muita espada só derrotando esse único NPC aqui, basicamente. E, com isso, eu consegui fazer até 3 espadas na versão evoluída final Godly aqui, basicamente, como vocês podem ver. E elas têm 485, como vocês podem ver. E, tipo, é isso. Não tem muito o que eu posso dizer sobre isso, né? Tipo, só tá aqui as 3 da versão Godly e eu só posso equipar 2, então não muda muita coisa aqui, basicamente. E uma coisa legal é o fato que, agora, no mundo principal aqui, fora do evento, deixa eu mostrar até pra vocês uma coisa. Que, se mente, eu tô ganhando aqui 1SX de energia, né? Tipo, deixa eu equipar até o Yamishine aqui. Com isso aqui, eu ganhei 1.05SX de energia. Já é uma quantidade muito top de energia, com certeza, absoluta. Mas, tipo, é uma coisa legal de se mostrar também, né? Afinal, ganhar essa quantidade de energia é uma coisa muito top mesmo. Tipo, ok, eu não tô com o máximo possível, porque tem como equipar isso aqui também, que daí já vai pra 1.37. Mas, de boa, né? Acontece. Bom, é isso. Consegui aqui bastante coisa. Então, agora, tá na hora de ir lá farmar, basicamente, no último NPC, pra poder upar o máximo possível aqui a skin, no caso do Jack, né? Tipo, vou ter que ficar bastante tempo lá derrotando, sem parar, com certeza, absoluta. Como vocês podem ver, meu Spook Level aqui, de Power, já tá no nível 6. Infelizmente, não dá pra evoluir mais do que o nível 2 de patch equipe, porque eu já mostrei pra vocês anteriormente isso. Mas, mesmo se desse também, eu nem sei se eu iria querer, porque daí eu teria que pegar mais secreto aqui do mapa de Halloween. Vocês já sabem que, bom, deve demorar bastante, né? Literal, eu fiquei aqui 5 horas inteiras girando pra poder pegar isso aqui. Então, definitivamente, demorou muito mesmo. E, como vocês podem ver, agora eu vou ficar só derrotando dessa maneira aqui, justamente pra poder formar um pouquinho a mais aqui de itens, no caso, né? Tipo, derrotando uma hora aqui junto, eu consigo ter a chance de pegar mais coisas aqui de doces. E é isso o motivo de eu estar derrotando os dois ao mesmo tempo, basicamente. E, com isso, agora, eu tô ganhando 5 bilhões de energia no evento. Poderia estar ganhando muito mais, com certeza. Eu não tenho todos os haki zupados aqui, em breve eu vou poder já fazer as coisas aqui no farm, tipo, vou farmar depois do caso. Mas, por enquanto, eu vou só deixar aqui farmando por um bom tempo. E eu tô de volta com vocês quando eu tiver finalizado aqui, basicamente. Então, boa sorte pra mim, e eu volto com vocês quando eu tiver finalizado aqui tudinho, no caso. Então, é isso, só, bora. Ok, vamos lá. Tô aqui de volta depois de um tempinho, como vocês podem ver, bastante tempo, na real. E, semente, literal, eu já consegui farmar muito aqui, de verdade. Eu tô no nível 38 do personagem, e, como vocês podem ver, precisa de 380 pra derrotar e chegar no próximo nível, do nível 39, aqui no caso. Já tô ganhando aqui 6 bilhões de energia no personagem em si, e, como vocês podem ver, aqui, meu poder já tô ganhando 8 bilhões por clique. E meu poder total, já estou em 1 QD, no caso. Sinceramente, eu não faço ideia quanto que o pessoal tá, provavelmente deve tá mais forte, talvez. Pelozinho fato que eu não tenho o... coisa dos quentes aqui tão upado. Eu vou começar a upar agora, no caso. Mas, é isso, né? Gostaria só de mostrar isso aqui pra vocês antes de começar a fazer as coisas. E outra coisa é o fato que aqui eu tô com simplesmente 12 quentes, como vocês podem ver. Que foi o que eu consegui dropar a noite toda aqui, farmando, basicamente. E sobre espada, bom, não posso nem dizer que eu consegui muita espada, né? Tipo, com certeza, muita espada mesmo aqui, basicamente. Beleza, bom, bora lá então. Vamos logo de uma vez aqui, semente, pra poder aqui, tipo, pegar o Halloween status logo de uma vez. Vamos só testar se dá pra equipar mais pets? Ok, realmente. Mesmo com 10 quentes, não dá pra equipar mais de 2 pets aqui, como vocês puderam ver. Então, isso aqui é o máximo, realmente. E agora, tá na hora de colocar alguns pontos aqui em Spook Power. Vamos deixar aqui no nível 10, por enquanto. Não vou aumentar mais do que o nível 10, tá bom, já. E aqui eu ainda tenho sobrando mais 8. E esses 8 eu vou colocar em Spook Damage. Justamente porque daí eu vou poder fazer a dungeon até uma wave mais alta aqui, basicamente, né? Afinal, tipo, literal, o que adianta eu ter uma energia gigantesca, mas não ter damage o suficiente pra acompanhar essa energia? Não faz sentido nenhum, sinceramente. E as únicas coisas que vale a pena aqui por isso é, literalmente, a Spook Ride e também a Spook Trial ali, basicamente. E, bom, eu acho que meu dano agora deve estar gigantesco por causa dessa quantidade aqui de energia que eu tô, né? Tipo, e ainda mais de eu ter aumentado o meu damage aqui, então deve estar maravilhoso aqui. Com certeza, absoluta. Deixa eu ver aqui. Ó, a pessoa tem o top global do mapa de Halloween, deixa eu dar uma olhada. O top 100 tá com quanto? O top 100 tá com... É, 9 QD. É, eu não tô tão longe assim não, tipo, só tão 10 vezes mais forte que eu, mas nada demais assim no caso. Tipo, ainda é possível acompanhar, sim, se eu pegar as melhorias lá, basicamente, né? Já tô ganhando aqui 10 bilhões, que eu vou poder ver. Então, bora lá. Vou agora começar aqui a fazer a raid. Eu vou chamar o pessoal aqui pro servidor pra poder fazer junto comigo, porque, tipo, daí vai vir mais rápido. Literalmente, se eu for sozinho aqui, vai demorar um século, no caso. E, bom, eu acho que compensa mais se for com várias pessoas. Então, só bora lá, vou chamar o pessoal aqui e eu tô de volta com vocês quando eu tiver terminado essa raid aqui várias vezes e farmado uma quantidade muito boa de itens. Então, só bora. Ok, tô de volta aqui, basicamente, depois de muito tempo formando essa coisa aqui da raid. E, bom, basicamente, eu consegui formar uma quantidade muito boa aqui, com certeza absoluta. Chamei o pessoal quando vocês podem ver. Infelizmente, todo mundo já saiu, tava servidor lotado aqui fazendo. Mas eu consegui formar uma quantidade gigantesca de doces, com certeza absoluta. Já estou aqui com simplesmente 20 mil doces, como vocês podem ver. Infelizmente, não consegui pegar a montaria e não consegui pegar a espada, mas tudo bem, né? Fazer o que acontece. Então, vamos lá. Bora começar aqui já a fazer os upgrades. Então, vamos lá. Vamos ver quanto de força que eu vou, basicamente. Já tô ganhando aqui 12.3 bilhões, como vocês podem ver. Então, bora colocar. Beleza. 350, 500, 650, 850, 950. Só com isso aqui eu já tô com 82 bilhões. Que que é isso? Aumentou realmente muito, mas ainda tô com bastante doces aqui. Então, dá pra aumentar muito mais. Então, só bora continuar upando aqui logo de uma vez. E aqui, ok. Tipo, eu esperava mais. 949 pra 999. Vai aumentar quase nada isso aqui, sinceramente, né? Na real não, aumentou bastante. Não entendi isso aqui, não. Tipo, foi pra 98, mas aumentou como se fosse nada aqui os multiplicadores, mas a quantidade que aumentou foi mais. Beleza. Bom, vamos lá então. Vamos a alguns cliquezinhos e vamos ver quanto de energia que já vai aqui, basicamente. 700 bilhões de energia com alguns cliques. Beleza. Bora lá. Bora mais alguns cliques. Bora ver. E maximizado. Ok, cheguei na quantidade máxima aqui atual de coisa que você pode ver. E, sem mente, eu nem precisei gastar os 20 mil, né? Faltou, tipo, sobrou 2 mil no caso. Então, a quantidade pra maximizar é cerca de 19 mil em média aqui. Tirando aqui os níveis que eu já tinha maximizado anteriormente. Então, tipo, com 19 mil você consegue ir do nível zero ao máximo, basicamente. Com certeza uma quantidade muito boa aqui, basicamente, né? 1.72 trilhões aqui de energia. Agora, se eu ficar aqui no evento de Halloween, eu pego, com certeza, o top global de Halloween. Isso é, sem dúvidas nenhuma. Eu tô praticamente no nível máximo aqui de energia. Só pra vocês terem noção, eu já tô até no nível máximo aqui, como vocês podem ver, nos Spooky Upgrade e também no Spooky Damage, né? Tipo, literal, eu não consigo mais upar aqui no caso. É claro, eu não tenho mais doce pra upar também o coisa aqui de Spooky Damage, mas eu cheguei no nível máximo. Então, essa aqui é quase a quantidade máxima possível que dá pra pegar no jogo todo. Só faltam 2 níveis aqui da... meu coisa do Avatar, que daí eu vou tá ganhando muito mais energia. Eu tô ganhando aqui 8 mil no Avatar. E também que tá faltando, é claro, os personagens C-Shine. Infelizmente, eu não consegui colocar todos os personagens C-Shine ainda. Mas eu vou continuar formando aqui e eu tô de volta com vocês daqui um tempinho, basicamente. Vamos ver se eu consigo formar mais raids aqui. E eu volto com vocês daqui a pouco, né? Sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir pegar essa montaria aqui não, de verdade. Nem a espada, porque esse mente não veio aqui mesmo depois de muito tempo formando. Então, só bora. Volto já com vocês quando eu tiver finalizado aqui de formar muito mais raids. Então, é isso. Só bora. Ok, tô de volta aqui depois de muito tempo formando ali no caso. E, bom, eu consegui pegar mais uma coisinha especial aqui que eu posso mostrar pra vocês, basicamente. Que é, literal, essa espada aqui, como vocês podem ver, que é uma espada mítica. E, sinceramente, ela é muito boa mesmo. Ela é comparável aqui à espada e ouro. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, basicamente. Ela tem 200 de força no caso. Infelizmente, eu não consigo evoluir ela justamente porque precisa de 5, como vocês podem ver. E, bom, infelizmente também ela é inútil aqui. Porque a lendária godly é muito superior, com certeza absoluta. É claro, a épica godly aqui seria muito superior também a essa lendária godly. Mas, infelizmente, também é outra que demora a pegar, basicamente, né? Infelizmente aqui, não consegui pegar a montaria. Aparentemente, a montaria aqui é individual. Então, não tem o mesmo drop. Então, tipo, se outra pessoa da coisa pegar, você não vai pegar garantido. Mas, é isso, né? A espada é garantida que todo mundo pega se um pega. Mas, não tem muito o que eu posso dizer sobre isso, basicamente. Não faço ideia como que é aqui a espada, basicamente. E, como vocês podem ver aqui, eu já consegui o avatar de nível máximo, basicamente, do jogo. Nível 50. E esse aqui é o avatar mais forte do jogo, né? Já tá com 8.4 mil aqui, no máximo, basicamente. Então, já tá aqui pra vocês, caso vocês terem nenhuma dúvida, quanto de energia que tem o avatar mais forte do jogo. E, no nível máximo, tá aqui, basicamente, o avatar do Jake. Infelizmente, ele tá meio bugado, como vocês podem ver aqui, por algum motivo. Tipo, quando eu reentrei aqui, que teve o shutdown. Basicamente, ele entrou bugado. Mas, não tem muito o que eu possa dizer sobre isso, né? Vocês já viram como que era o avatar anteriormente aqui, no caso. E não tem coisa pra desativar o avatar. Então, realmente, é um bugzinho que tá tendo aqui, basicamente, da skin do Jake. Mas, ai, ok, voltou. Voltou a skin do Jake aqui, como vocês podem ver. E essa aqui é a skin mais forte do jogo. E, com isso, eu tô ganhando 1.77 trilhões aqui, basicamente. E, sim, eu consegui. Eu tô no top global aqui de power. Sim, tipo, eu sei. É muito estranho até o top global, né? É, principalmente, pelo fato que eu nem tenho aqui o top global de coisa aqui, no caso, de abóboras. Porque, justamente, eu não farmei tanta abóboras. Tipo, eu poderia estar no top global de abóboras, só ter upado o Spook Coins. Coisa que eu não upei. Como vocês podem ver, eu tô com Spook Power, Spook Damage, no máximo. Mas, Spook Coins, eu não upei nada. E, se eu tivesse upado o Spook Coins, eu teria deixado lá no boss final, lá, durante a noite, com Spook Coins. Eu estaria, com certeza, no top global de Coins. Mas, o mais importante de todos, sim, eu estou no top global aqui de power, basicamente. No momento atual, eu estaria aqui, em média, no top 40. Mas, infelizmente, não atualizou ainda. Então, eu tô aqui no top 49, como vocês podem ver. Literal, tipo, eu tô quase no máximo possível aqui do evento de Halloween. A única coisa aqui que pode melhorar ainda mais minha energia de Halloween são duas coisas. A primeira coisa aqui é, no mundo normal, eu chegar na Wave 40 aqui, da Trial Fácil. E a outra coisa aqui é, literalmente, algo que é mais relacionado com... Como eu posso dizer? Fazer personagem Shine. Pois é, se eu fizesse aqui, por exemplo, tudo de personagem Shine, eu iria quase duplicar aqui a quantidade de 1.77 trilhões e ia ganhar, em média, uns 3 trilhões aqui, no caso. Então, tipo, a única maneira de melhorar ainda mais o que eu tenho aqui é fazendo a raid lá de One Piece do mundo normal. Então, basicamente, eu cheguei no limite. Tipo, literalmente, cheguei no limite da coisa de Halloween aqui. Já sou um dos mais fortes do jogo todo aqui em Halloween. E agora, tem que voltar pro mundo normal, finalmente, né? Afinal, não temos mais, absolutamente, nada pra fazer no Halloween. A não ser, é claro, o coisa aqui das raids, basicamente, né? Pra tentar pegar os outros itens. Infelizmente, aqui, todas as vezes que eu fui, eu só consegui, no máximo, pegar essa reliquiazinha aqui, Spook 1. Que ela é ok até, tipo, como vocês podem ver aqui. Ela é muito boa pra você usar aqui no mapa de Halloween, basicamente, quando você quer derrotar os personagens, porque ela dá click speed. Mas, de verdade, precisa melhorar muito. Eu tô com a pior de todas. Tipo, tem muitas melhores aqui, mas, infelizmente, a chance de drop é muito pequena. E, bom, minha sorte aqui nesse jogo não é igual dos outros jogos que eu jogo, geralmente. Então, aqui, infelizmente, eu não consegui pegar nenhuma vez sequer aqui as porcentagens de 0.5, nem nada, como vocês podem ver. Muito menos esse acessório mítico e essa espada mítica aqui, no caso. Todas as vezes que eu fui aqui, eu só peguei, no máximo, essa de 5%. E todas as vezes que eu fui aqui, eu cheguei até a 25%. Então, tipo, realmente, eu fiz bastante coisa aqui. Até é estranho ter dropado alguma coisa. Mas, infelizmente, é isso, né? Tipo, nem o de 1% de chance eu não consegui pegar aqui no mapa de Halloween. Eu não sei se tá bugado isso aqui. Provavelmente não deve estar. Mas, aconteceu alguma coisa comigo que, simplesmente, eu não tive essa sorte, basicamente. E aqui no mapa normal, deixa eu mostrar pra vocês quanta energia que eu ganhei agora. Tipo, até agora eu não mostrei. Tô com 3SX. Bora equipar Equipe Best, que agora eu dei equipar um Yummy Shine, como vocês podem ver. Então, o personagem de Halloween não é todos que vai equipar. E, com isso, eu tô ganhando 3SX no mapa normal. Com certeza, uma quantidade muito boa. Mas, tem uma coisinha que eu consegui mostrar pra vocês. Que, literal, lembra que eu falei que, antigamente, eu tinha pegado o mítico aqui desse mapa na versão de teste? Então, aconteceu de novo. Eu peguei o mítico de novo aqui, como vocês podem ver. E, tipo, foi muito na sorte. Eu só girei um pouquinho e peguei o mítico aqui do Zankanotati. E, tipo, já tô com 54. Então, talvez, pode tentar o secreto. Tô brincando. O secreto de jeito nenhum que eu pego isso aqui. Mas, é isso, né? Então, consegui aqui pegar mais um mítico aqui, basicamente. E foi sim, durante esse vídeo. Só que acabou que eu não mostrei aqui, porque não era o intuito do vídeo, né? O intuito do vídeo aqui era mostrar as coisas de Halloween, basicamente. Consegui chegar no máximo de Halloween e agora tá na hora de voltar à realidade e voltar a farmar no mapa normal, né? Vamos ver quanto de força que eu vou ficar no próximo vídeo, basicamente. Já tô aqui com 6 SSX, como vocês podem ver. E eu tô ansioso aqui pra uma próxima atualização. Então, eu tenho que ficar mais forte, definitivamente. Como vocês podem ver aqui, tô com 9 SP de energia só no mapa normal. E, bom, eu preciso, com certeza, ficar mais forte no mapa normal. Uma coisa é certa, o Halloween já vai acabar, tipo, e eu não vou ter mais ranking. Então, tipo, eu não posso ficar só no Halloween. Verdade mesmo, tipo, por exemplo, como posso dizer. O Halloween vai acabar, vai continuar os coisas e tudo mais, os upgrades. Só que vai ter um pequeno problema. Os ranks vão sumir, afinal, você não vai ter mais motivo pra ter lá no caso. E, como vocês podem ver, com certeza você vai poder equipar os personagens sem problema nenhum aqui no Avatar, basicamente, né? Eu acho, aqui, é realmente o que vocês podem ver, dá pra equipar o personagem do Avatar, mas, infelizmente, não tem mais o que eu posso fazer sobre o Halloween. E aqui, sobre o poder total, deixa eu dar uma olhada como tá o rank. Nossa, o pessoal já tá em OC, ok, né? Aqui, SP, como vocês podem ver. Então, bom, eu consigo entrar no rank normal, de verdade mesmo. Como vocês puderam ver, tipo, um tempinho aqui que eu fiquei no mapa normal, já tô com 10 SP. O top 100 aqui já tá com só 200 SP, então, com certeza, aqui, talvez, no próximo vídeo, eu entre no top global normal e não apenas no top global de Halloween. Porque, literal, sério, se você fica muito forte no Halloween, você vai ficar muito forte no mapa normal. Justamente porque aqui tem as espadas e, tipo, as espadas de Halloween, como vocês devem imaginar, é muito forte. Se mente aqui, eu tô com, tipo, 7 espadas lendárias godly. Se pudesse se maximizar ainda mais, eu teria ainda mais força aqui. Mas é isso, né? Então, espero de verdade que tenham gostado do vídeo, conseguir aqui chegar no limite máximo do Halloween possível. Literal. Eu acho meio difícil alguém ter mais coisas que eu, de Halloween. Justamente porque, bom, pra ter mais que eu, é só você fazer a raid de... Aqui, alabasta sem parar. Sério, não tem como ter mais coisas que eu sem ser por personagem em Shine. A menos, é claro, que você tenha equipado todos os personagens do jogo, 21 personagens. Mas aí, é a mesma coisa, é personagem só. Tipo, não vai ter outra coisa que dê pra falar que é mais forte, além de personagem aqui, no caso. E, é claro, no mapa normal, eu ainda tô fraco. Eu tô falando do mapa de Halloween. Calma aí, eu não tenho nem relíquia, nem a relíquia mítica aqui, basicamente, que eu não consegui dropar até hoje. Mas é, a relíquia mítica do semente não vem, né? Ah, é verdade, quase me esquecendo. O acessório aqui é inútil, tá? Só pra falar, não adianta nem tentar pegar ele aqui. Talvez a coisa da raid funcione. Mas esse aqui é inútil, eu já mostrei pra vocês os status. Então, só ignorem esse acessório aqui. Caso vocês queiram tentar pegar, não tenta, porque não vai valer a pena. É isso. Bom, espero de verdade ter gostado desse vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. E eu vejo isso aqui amanhã no próximo vídeo. Falou? E fui no sol. Até amanhã. E agora, eu vou tentar pegar todos os itens míticos aqui do jogo. E amanhã, vocês vão saber o resultado. Será que eu consegui pegar todos os itens míticos? Eu tô com quase 2 mil de cada item aqui, como vocês podem ver. Que eu fiquei fazendo todas as raids que apareciam. Então, pode ser que eu consiga. Mas, vocês vão descobrir isso amanhã. Será que aconteceu? Fica aí com o vídeo de amanhã. E vocês vão saber. É isso. Falou? E fui no sol. Até amanhã.